Resumo da novela Minha Fortuna é Te Amar Vicente sofre ao velar sua amada esposa Lúcia, mas é confortado por seus irmãos e amigos. Gustavo mesmo solidário ao sofrimento de Vicente, não consegue evitar de dar uma péssima notícia para o seu amigo. Preocupado ele conta para Vicente, que o dono da casa que ele comprou foi embora do país, e teme que Vicente tenha sido enganado, já que Adria não lhe deu as escrituras da casa. Enquanto isso, Olga sem nenhum escrúpulo, se despede de Lúcia cheia de cinismo. Ela agradece por Lúcia ter saído do seu caminho e ter deixado Vicente para ela. Sem perceber, Olga é observada por Benjamim, que não esconde em seu olhar o seu desprezo por Olga. E depois de muitas lágrimas, chega o momento mais doloroso para Vicente e Benjamim se despedir para sempre de Lúcia. Em prantos, os dois se agarram à tristeza sofrendo por enterrarem o corpo de Lúcia. Na empresa Natália tem uma péssima surpresa. Ao encontrar vários clientes aflitos exigindo seu dinheiro investidos na empresa, Natália tenta acalmá-los, mas é brutalmente desrespeitada por um dos clientes. Vicente incomodado com tamanha grosseria, parte em defesa de Natália, e exige que todos os presentes tenham mais respeito, e ameaça ensinar ao homem que ofendeu Natália como ter boas maneiras. Emocionalmente abalada com os últimos acontecimentos, Natália pede a compreensão de todos, e explica que seu covarde marido abandonou, e por empatia a sua dor, pede um tempo para poder ver as condições que seu ex-marido deixou à empresa. Depois de revisar as contas da empresa, Mário descobre que Adrian roubou todo o dinheiro investido dos clientes, e que eles estão falidos. Natália recebe Vicente em seu escritório. Ela agradece por Vicente ter lá defendido. Vicente pede ajuda a Natália para resolver a situação da casa que foi vendida por seu marido. Natália deixa Vicente preocupado, ao declarar que Adrian abandonou e roubou todo o dinheiro da empresa, e que sem as escrituras da casa, ele não poderá ficar com ela. Percebendo a frustração de Vicente, Natália promete que irá encontrar uma forma de ajudá-lo. Omar fica furioso com seu pai, ao descobrir que ele irá despejar Natália de sua casa sem ter nenhuma consideração, mesmo sabendo que Andréia é sua namorada, sem nenhum remorso. Elias deixa claro que não irá perder vários milhões de dólares por causa do seu namoro com Andréia, e aconselha que ele procure alguém melhor, porque Adrien lhe roubou muito dinheiro e por isso pretende tomar a casa de Natália. Natália pede ajuda a Cláudio, o esposo de sua mãe Tereza, para investigar sobre a casa que Adrian vendeu a Vicente mas não lhe entregou as escrituras. Cláudio revela para Natália, que Adrian comprou o imóvel com a intenção de lavar dinheiro, e colocou no nome dela para fugir da fiscalização, o que deixa Andréia ainda mais chocada, por não saber com que tipo de homem ela tinha se casado. Depois de digerir mais um segredo de seu querido ex-esposo, ainda nervosa, Natália conta para sua mãe que Adrian roubou todo o dinheiro da empresa e que ela está sem nenhum centavo, surpreso, Cláudio se desespera ao contar que todo o seu dinheiro estava investido na empresa, e que assim como Natália ficou com uma mão na frente e a outra atrás. Omar visivelmente abatido e envergonhado, conta para Natália que o seu pai pretende tomar a sua casa e deixá-la na rua, e achando que estava ajudando deixa Natália desesperada. Tentando entender o porquê Adrian a humilhou dessa forma, Natália cai aos prantos, ao lembrar o quanto o respeitou e foi uma boa esposa para o seu medíocre marido, furiosa e tomada pelo ódio, Natália rasga o seu vestido de noiva por não encontrar respostas, mas logo em seguida se recompõe, e com um semblante frio e duro, diz que não irá derramar nenhuma lágrima a mais, por esse boy lixo. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!